Galera, olha só essa fachada. E hoje é dia de história sobre rodas. Quer um spoiler do que tem ali dentro? É uma das lojas de carros mais antigas do Brasil. É, nem eu tô acreditando. Então, se liga que tem novidade hoje. Vamos comigo que eu quero mostrar tudo pra vocês. Simbora! E aí, galera? E como é loja de carro, eu tive que entrar pra ver o que tem guardado aqui dentro. Olha essas peças, pessoal. Olha cada carro raro aqui dentro. Carro que eu nunca imaginei que eu ia conseguir ver. É uma loja de clássicos dos clássicos, posso dizer isso. E eu quero chamar o João. João, como você tá? Bom, cara... Bem-vindo. Eu tô, tipo assim, meio sem palavras, porque eu tô olhando aqui cada carro, porque eu sou curioso. Mas primeiro, assim, eu quero saber de você o que deu na sua cabeça de ter uma loja de carros clássicos. Tô vendo o carro aqui da década de 40, 50, eu acho que o mais novo é o quê? 70? 80. E o mais antigo é a década de 10. Olha só! A gente pode ter um pouquinho aqui um resumo do século passado, vamos dizer assim. Legal, cara! Respondendo a tua pergunta, né? Como começou, né? Eu não sei se você viu ali na fachada, né? Me chamou muita atenção. É, tem ali uma pequena homenagem que eu fiz pra família, né? Tudo começou com o meu pai, com o meu falecido pai, o meu siciliano. Nos anos 60, ele começou a trabalhar com veículos antigos, né? Quando você chega aqui na minha loja, você vai ver um grande quadro... Familiar. Familiar. Então, todo mundo que tá ali é sua família? Isso. Olhando o lado esquerdo, do lado do caminhão, é o meu avô, um imigrante italiano, João Siciliano, meu nome, né? O meu avô veio da Itália e veio trabalhar no comércio de peixes no Brasil. Então, ele tá ali do lado do seu caminhãozinho, um Chevrolet da década de 30. A foto do meio é o meu pai, ao lado de um Ford modelo T 1911. É um carro que ele participou da inauguração de Brasília. Então, tem até uma foto interessante. Tava com o Juscelino Kubitschek ali. Fizeram uma caravana de São Paulo, então, pra Brasília, pra fazer a inauguração de Brasília. É uma foto bem interessante. E nessa época, seu pai já tinha a loja? Meu pai montou a loja na Revolução, no período da Revolução, ele foi em 63, 64, né? Foi quando ele começou a... Era uma oficina, uma parte de restauração. E aí, você vai descobrindo o carro, comprando e vendendo e deu sequência. Aí, acabou dando um negócio. E o último aqui... E a foto da direita, eu com o meu pai nos anos 80. Eu tô bem pequenininho ali, do lado do Ford 1930, num evento. Bom, João, e se eu tô dentro de uma loja de carro, eu não preciso nem falar que estão à venda? Sim, grande parte, praticamente quase todos à venda. Eu achei esses carros no Portal Netmobiles, por isso que eu tô aqui. E lá, você consegue falar direto com o João. Então, se você curte carros clássicos, tem lá uma parte somente de carro antigo. E ó, tem essa gama aqui pra você escolher, hein, João? Pode conferir lá no Portal. Não tem só esses carros, porque o meu espaço é um pouco reduzido, né? Aqui eu tenho praticamente 20 veículos. Mas tem uma infinidade de carros, tem bastante coisa, bastante opção aí pra quem tá procurando um carro antigo. Só acessar lá o site e me contatar. Esse daqui é um Ford modelo T 1900, é um T-Bucket. É um carro que ele foi feito uma adaptação. Esse colete do radiador é do modelo T. Mas você vai falar assim, mas é um carro que ele tá alterado. Sim, nos anos 60, o americano, até um pouquinho mais pra trás, eles faziam adaptações em carros originais. Eles colocavam o motor um pouquinho mais encorpado, um pouquinho mais forte. Esse carro aqui foi um dos primeiros ROTs montados no Brasil. Foi montado na década de 70, em 1974. Então, este ano ele tá completando 50 anos. Então, é um carro que você tem meio século de adaptação. Esse projeto foi feito. Esse projeto foi feito. Então, ele é conhecido como T-Bucket. Ele usa a capa do radiador do Ford modelo T, farol do modelo T, lanternas do modelo T e a barquinha, que é o corpinho dele, do modelo T. E um coração forte, né? Que é um V8 aqui. É um V8. Ele é um motor V8 292, o motor do Galaxy, né? Caramba! Então, assim, ele é um... Arisco, né? É um pouquinho arisco. É um pouquinho arisco. Esse é um Chevrolet 1930, modelo Ramona. A Ramona, ela era conhecida porque ela tinha um motor seis cilindros, tá? Esse carro também já tá comigo já há muito tempo. Esse carro foi do meu pai, participou. O pessoal até fala, ah, mas esses carros rodam normalmente. Esse aqui é um testemunho que esse carro, meu pai fez duas vezes em São Paulo, Rio de Janeiro. Nos anos 80. Então, nos anos 80, ele rodava... Ah, eu até engasguei. E as estradas eram um pouquinho mais, vamos dizer assim. Exigia bastante da suspensão do carro. É, hoje a gente tem uma estrada um pouco melhor, né? Sim. Esse aqui do lado, já partiu um pra década de 30. Esse é um Dodge 1934. Esse, particularmente, foi o primeiro carro do meu pai. Meu pai, tudo começou com esse Dodge, né? Caramba! Esse aqui, eu ainda tô meio na dúvida a questão de venda. Você não vai encontrar lá no portal. Ah, não é? Porque aí tem coisa que a gente tá achando aqui dentro... Você tem uma memória também afetiva, né? É, cara... Então, Dodge 1934. Mas olha isso aqui, meu, são carros maravilhosos. Esse é um carro que... Uma porta suicida, caramba! Uma porta suicida. É um carro sem restauro, todinho, com tapeçaria de época, né? Então, parte um pouquinho o coração na hora de vender. Mas, como eu trabalho com venda, né? Não posso também ficar me apegando muito aos carros. Esse daqui é bem interessante e eu vou fazer uma comparação com o carro do mesmo ano, tá? Esse é um carro da marca Ford, com F, tá? O famoso Ford que todo mundo conhece. Ford Motor Company. Sim. Esse carro, 1937, ele é uma carroceria Feiton Deluxe, uma carroceria que era feita na Alemanha, uma carroceria difícil, motorzinho V8, tá? Todinho original. Inclusive, esse carro participou... Aqui é oito cilindros em V, tá? Ele é V8. É V8, né? É um V8. Porque você encontra muito desses em linha, né? Ou não? Nessa época, não. O Ford, a partir de 1932, ele já saía com o motor V8. Enquanto o Chevrolet, ele tinha o motor de seis cilindros e quatro cilindros. O Ford já estava nessa questão de motor um pouquinho mais forte, a Ford já era mais avançada. Porque o primeiro V8 no Chevrolet, não sei se você sabe disso, você sabe qual foi o primeiro ano do V8 no Chevrolet? Não sei. O primeiro ano do Chevrolet foi em 1955. Até 1954, era seis cilindros. De 1955 pra frente, começou o oito cilindros. Começou o... Enquanto o Ford em 32. Então, se você for ver, 20, 23 anos após o V8 no Ford, a Chevrolet entrou. Obviamente que tinha o Cadillac, subdivisão, que era GM, né? Já usava também o motor de seis cilindros. Mas a Chevrolet em si mesmo, foi em 1955. E a Ford saiu na frente, então? É, nesse que existe. Com os motores mais apimentados, motores mais fortes. Então, ela usava mais o quatro cilindros, tinha o quatro cilindros e tinha o V8. É, galera. Eu não sabia dessa história que o João tá me contando, não. Você sabia disso daí? Comenta aí, ó. Vem dar uma olhada nesse carrinho aqui, ó. Porque você vai fazer um comparativo de carroceria, tá? Aqui nós temos o Ford que eu falei com a letra F. Esse daqui, ó, esse amarelo aqui, ó, é um corde com a letra C. Então, aqui você pegando o preto Ford e o amarelo corde com C. O corde também era uma empresa americana. Eu nunca vi esse carro na minha vida. É um carro difícil de achar no Brasil e no mundo. Este veículo era carro de grandes celebridades. Então, quem teve um carro, o pessoal que tá assistindo pode até comentar. A Carmen Miranda tinha um carro desse. Ele tem uma pegadinha mais esportiva, tipo assim, tô deduzindo. Sim, ele era um carro super avançado pra época. Se você comparar ao Ford, que era o carro mais tradicional, o carro mais de linha, você vê, esse carro aqui, ele tem farol escamuteável. O farol dele é imbutível. Então, se você fizer um take ali, ó, você vai ver, ó, dá uma olhada. Vou abrir aqui o farol, olha que bacana. Na manivela aí do lado. Na manivela, na manivela. Olha só que legal. Então, você pega aqui, olha a manivela aqui, ó. Tá vendo? Fechando. E aqui você tá abrindo. Então, ela tem uma pra cada lado. Tá vendo? Então, isso é um diferencial dele. Farol embutido. Ele não tem estribo. O que que é o estribo? Onde você pisa, como ele é um carro mais baixo, então você não precisa pisar pra entrar no carro. Então, ele era sem estribo. Se você olhar aqui, depois você comparar um com o outro, esse carro tem estribo, ó. Você consegue comparar aqui, ó. Estribo, que aquele não tem. Farol aqui. Farol exposto, que aquele não tem. Dobradiça. Dobradiça de porta. Esse carro tem dobradiça aqui na porta, tá vendo? Aqui ele já não tem, já é imbutido. Esse aqui já não tem, já é imbutido. Tanque de combustível. O bocal do tanque de combustível, esse daqui, é um bocal aqui interno. E aquele lá, o bocal fica pra fora. São alguns detalhes, né? E o carro em si, né? Toda a tecnologia embarcada no carro, que mostra que ele era um carro diferenciado. Tá. Aí a mecânica que vem nesse carro, que agora, esse carro me chamou muita atenção. Vou abrir aqui pra você ver. Ele me chamou muita atenção pelo desenho dele. Você falou que a Carmen Miranda teve esse carro. A Carmen Miranda teve esse carro. Era carro de grandes celebridades. Tá. Produção dele, no total, em 1937, foi aproximadamente 1.700 carros, se eu não me engano. No total, entre os conversíveis e sedãs. E esse aqui é da década de... Qual é o ano desse aqui? 1937. 37 aqui, 37 lá. E a marca Kord, a empresa Kord, ela só fez dois estilos de carroceria. Esse estilo de carroceria, tá? E um estilo de carroceria voltado pra esse daqui, ó. Que era mais os carrinhos da década de 20. Então, ela fez o Kord L29, que era o mais antigo, e o modelo do ano de 1936, 37, que é essa carroceria. Quem já viu um carro esportivo da década de 30? Eu nunca imaginei chegar próximo de um carro desse, e, na verdade, eu nunca imaginei que existia carro esportivo na década de 30. Até um pouquinho, mas pra trás já tem. Já tem? Já tem. Olha, meu, olha o visual desse carro, esses canos assim pra fora. Agora você vai ficar impressionado, por quê? O acionamento do câmbio dele, ele é um câmbio... O câmbio tá aqui na frente, tá? Só pra você entender. Essa peça aqui, tudo isso daqui é o câmbio dele, tá? E o acionamento... Vem até aqui na frente? É, ele tem um acionamento elétrico, ele é uma mistura do elétrico e do vácuo. É muito interessante. Vem cá. Faz um takezinho do painel ali. Mostra aqui, mostra aqui, vem cá. Eu vou sentar, eu vou sentar também como que é sentar num esportivo da década de 30. Agora, descobre aí aonde que fica o acionamento do câmbio. Ah, eu tô vendo isso daqui, ó. Isso daqui, tá vendo? Então você tem os pedais ali normais, entendeu? Tá vendo ali, ó. Acelerador, freio e embreagem. E aqui você, num comando simples, você engata, ele já tinha quatro marches, você engata ele aqui, primeira, segunda, terceira e quarta, e ele manda um, como se fosse um sensor, ele engata o câmbio lá na frente. Isso em 1937. Olha só, ele bem sensível, né? Olha só, você põe... Olha o detalhe do painel, dos instrumentos. Você põe aqui assim, ó, você já engata, não tem aquela, você precisa daquela força, plá, plá. Não, nada disso. Não, olha isso aqui, cara. No modelo anterior, ele tinha o câmbio de guarda-chuva, igual do Citroën, não sei se você chegou a gravar o Citroën alguma vez, mas ele tinha o câmbio de guarda-chuva, que ele era aqueles engatis. Caramba, olha isso aqui. Meu, o carro é maravilhoso, João. Que carro maravilhoso. E a Carmen Miranda teve um desse, hein? Você vê que ele é muito rico em detalhes, né? Você pega a parte de cromados dele, essa parte lateral aqui. Olha o fechamento dessa porta. Manteiguinha, hein? E se você for ver o filme dos carros, se você relembrar o filme dos carros, a imagem do deserto, das montanhas, é a frente desse carro e a traseira do Cadillac 1959, pra você ver o quanto o americano gosta dessa linha de carro. É, está à venda sim esse Corde 1937 e pode ser seu, hein? Não perde tempo. Ó, o João tá aqui, ó. Cara, que carro maravilhoso. Vamos andar um pouco mais, cara. Vamos lá, vamos lá. Este é só a primeira parte da loja de carros antigos, hoje, ó. Na semana que vem tem mais. Olha só. Esse é um Upmobile. Esse carro tem um motor 8 cilindros em linha. E ali tem uma raridade também, esse aqui. Eu nunca vi esse carro aqui na minha vida. Olha o tamanho do bloco desse motor, cara. Cara, é um Cadillac. Esse é um Cadillac 1988 Alantê. Eu gostei desse aqui. Esse carro aqui, ele participou da gravação da novela Chocolate com Pimenta. Não perca História sobre Rodas no programa Net Motors. E aí, pessoal, gostaram da matéria? Curte e compartilhe esse vídeo pra gente trazer mais conteúdos como esse. Valeu!